Não se engançam, não se contemem, continuem em frente. Esse game é porque eu não peguei Pantheon, porque eu acho que ia ser muito ruim esse game, Pantheon. O Echo morreu para o Drumpit, que porra é? Boa tarde, Ael. Aqui é o Capeta. Obrigado por ouvir minhas músicas e espalhar minha palavra. O cara está voltando a ficar no meu dano, que porra é? Será que é mais engraçado? Ele está de Ignite, mano. Era para eu estar fudido. O cara está de Ignite e PTA, mano. Entendeu, né? Cara, eu entendo o que o Django pensa na vida, tipo, mano. O que o cara está fazendo? Ele morreu duas vezes com o Reneck já, velho. Tipo, eu dou o Call, aí o cara invade e ele morre, tá ligado? Eu vou chamar o mapa logo. Esse jogo aqui vai ser pegado, mano. E a batidinha está fudendo muito. Cara, eu acho que o Willowee é muito bom contra a Renekton. Cara, contra a Eka, é bom ardar aqui. Eu vou poder bater no fudencei. Eu não sei. O pessoal está bugado, mano. Cara, eu não vi, velho. Ah, que merda. Fiquei para atrás dele, mano. Eu não sei. Eu não sei. Vai que eu mato esse cara, mano. Tem que matar. Não tinha como, mano. Ele fechou. Tem que matar não, mano. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. O cara caiu muito. Caralho, que bagunça, cara! A gente atirou o top, eu não trolei. O que fazer aqui não? Tentar mandar ele pra baixo só. Tentar dar uma unha nele pra desistir e poder ir dar blitz. A pressão que eu exerço é sinistra mesmo. Ai, eu errei ué de uma forma estúpida. Se eu curti posto pro Malone, brabo, gostei pra caralho, mano. Eu morri aqui porque eu errei ué, tá ligado? Mas os cara tem que vir 3 me matar e eles vão vir pra cima, cara. Ele mandou dancinha. O cara dança toda hora, mano. Cada música que eu ia tentar, ele dá uma dancinha diferente, mano. Nem sei que eu vou buildar agora. E fica semblante, né? Coisa da natureza? Não, não, não. Semblante é muito melhor, cara. Eu vou curar muita vida com os tantáculos. E coisa da natureza tá bem ruim. Gente, não vai ter mais loot na live. Só que eu me peguei agora. A gente viu um pouco de fazer. uma chance de ver. Ah mano, eu tenho que flechar velho. Não vai dar nada. É, mas era bastante x do mundo. Ai, minha bicha tá bem forte velho. Vou fazer esterac agora. Imortal. Cara, não tem muito chance fazer na real. O time dele é muito ruim. O PC é muito ruim. O Reneck também tá autofildo. Eu tô jogando mal. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Como que pode, cara? Cara, pior que eu dei muito tempo. Se eu tivesse acertado aquele ar ali, eu ia matar a air da pentakill. Eu fazia pentakill. Tenho certeza que eu fazia pentakill. Essa técnica engraçada, a arte que eu uso é um dog roxo, mano. Já perceberam? Olha isso. É um dog roxo. É muito pica. É um dog roxo. Melhor arte possível de referência pra live. Live não tem cheiro não, mano. Ah, minigods ask for rusha. They call me gods. I keep you. Estão falando. Será que a gente volta a ganhar, mano? Será que a gente volta a ganhar, mano?